Lembra-se do tiroteio na boate que levou Didi e J-Lo ao tribunal? Ou quando Didi enfrentou o técnico de futebol de seu filho e se meteu em mais problemas legais ainda? Didi não é novato nos tribunais e, se você achava que a recente prisão dele era o primeiro problema com a lei, espere só até ouvir a história dele. As aparições de Didi nos tribunais são praticamente lendárias a essa altura, e de alguma forma, cada uma é mais ultrajante do que a anterior. Aparições ridículas de Didi nos tribunais. Sean Didi Combs, o rapper, produtor musical e empresário, passou a vida sob os holofotes em meio a muitas controvérsias. Ele criou alguns dos maiores sucessos do hip-hop, fundou marcas de sucesso e influenciou uma geração. Mas há um lado mais sombrio em sua fama, uma série de questões legais que frequentemente o levaram aos tribunais, e há um intenso escrutínio da mídia. Com o passar dos anos, os problemas legais de Didi transformaram sua vida de uma história de superstar em uma história frequentemente cercada de escândalos e controvérsias. Um dos primeiros e mais dramáticos incidentes na história jurídica de Didi ocorreu em 27 de dezembro de 1999. Naquela época, ele já era uma figura popular no setor musical. Ele era conhecido por produzir sucessos com a Bad Boy Records, sua gravadora, e estava namorando a atriz e cantora Jennifer Lopez. Nessa noite, Didi e Lopez chegaram ao Club New York, uma popular casa noturna de Manhattan, prontos para curtir uma noite em grande estilo. A eles se juntaram o guarda-costas de Didi, Anthony Wolf Jones, e um jovem rapper chamado Jamal Shine Barrow, que havia assinado recentemente contrato com a Bad Boy Records, e fazia parte da comitiva de Didi. A noite começou como qualquer outra no mundo da elite de Nova York. O Club New York estava fervilhando de entusiasmo. A multidão estava repleta de celebridades e convidados de alto nível que tinham vindo para comemorar o fim do ano. Didi e seu grupo entraram no clube, chamando imediatamente a atenção. A música estava alta, as bebidas estavam fluindo, e a atmosfera estava cheia de energia. No entanto, o clima festivo logo tomaria um rumo sombrio. De acordo com relatos, Jennifer Lopez, acidentalmente, derramou uma bebida em um homem chamado Matthew Allen. Esse foi um incidente sem importância, do tipo que normalmente poderia ser resolvido com um rápido pedido de desculpas. Mas, em vez de deixar para lá, Didi teria agravado a situação. Ele sacou uma pilha de dinheiro, acenou para Allen, e supostamente disse, Você não é o único que tem dinheiro. Esse comentário não foi bem aceito por Allen, e as tensões começaram a aumentar. Logo após a discussão, houve um tiroteio na boate lotada. Testemunhas disseram que Shine, o jovem protegido de Didi, sacou uma arma e disparou contra a multidão. Mais tarde, Shine alegou que agiu em legítima defesa. Mas o tiroteio provocou o caos, pois as pessoas correram em busca de segurança. A cena da boate, antes animada, havia se transformado em uma cena de terror. Três espectadores foram atingidos no fogo cruzado. Natanya Helben foi atingida no rosto, o que a deixou com ferimentos graves. Julius Jones foi atingido no ombro, e Robert Thompson sofreu um ferimento de raspão. Os ferimentos transformaram o que havia sido uma noite divertida em um pesadelo, e a boate logo foi cercada pela polícia e pelos serviços de emergência. Didi, Jennifer Lopez, Shine e o restante do grupo rapidamente tentaram fugir do local. Eles entraram em um Lincoln Navigator e decolaram, supostamente passando por 11 sinais vermelhos, enquanto tentavam escapar do caos na boate. Mas não foram muito longe. A polícia de Nova Iorque os alcançou e os mandou parar. Quando os policiais revistaram o veículo, encontraram uma arma roubada, o que aumentou as acusações contra Didi. A notícia da prisão se espalhou rapidamente, transformando o incidente em uma história nacional. Didi, que já era um dos nomes mais famosos do hip-hop, agora estava nas manchetes por todos os motivos errados. O tiroteio no Club New York não foi apenas um escândalo, mas também o início de uma longa e dolorosa jornada jurídica para Didi. O incidente no Club New York levou a um julgamento longo e de alto nível. Didi enfrentou sérias acusações, incluindo posse de arma e tentativa de suborno. Shine, por outro lado, enfrentou acusações ainda mais graves, tornando-se o principal suspeito do tiroteio. O julgamento cativou o público e a mídia cobriu todas as reviravoltas. Tanto Didi quanto Shine compareceram ao tribunal, e a acusação e a defesa apresentaram seus casos para um tribunal lotado. Durante meses, o julgamento se arrastou. Mais de 60 testemunhas depuseram relatando o que viram naquela noite e o que acreditavam ter acontecido. A equipe jurídica de Didi trabalhou incansavelmente para inocentá-lo das acusações. Eles argumentaram que ele não estava envolvido no tiroteio e não tinha controle sobre o que aconteceu. Didi manteve sua inocência durante todo o julgamento, insistindo que não tinha nada a ver com o tiroteio ou com os ferimentos sofridos pelos frequentadores da boate. Finalmente, em 2001, o julgamento chegou ao fim. Didi foi absolvido de todas as acusações. Mas Shine não teve a mesma sorte. Shine foi considerado culpado de agressão em primeiro grau e foi condenado a 10 anos de prisão. Em uma entrevista posterior, Shine enfatizou que se arrepende de cada momento que passou com Didi. Veja o que ele disse. Não vamos perder de vista os fatos concretos. Não se trata de alguém com quem eu passava férias e com quem eu e ele desfrutávamos de um relacionamento íntimo de fraternidade. Foi alguém que destruiu minha vida. Embora Didi tenha sido inocentado, o incidente deixou um impacto duradouro em sua vida e em sua reputação. Após o julgamento, Didi falou com os repórteres, dizendo Não tive nada a ver com o tiroteio. Mas para as vítimas, o resultado foi difícil de aceitar. Natânia Hilben, que ainda tinha um fragmento de bala alojado em seu rosto, expressou sua raiva, dizendo Eu removeria a bala, se isso pudesse trazer justiça. Suas palavras refletiram a frustração e o ressentimento que muitos sentiram em relação ao incidente. Para Shine, o julgamento encerrou sua carreira musical em ascensão e marcou o início de uma sentença de prisão, que definiria grande parte de sua vida. Sentindo-se abandonado, Shine mais tarde se autodenominou o bode expiatório de Didi. Ele acreditava que Didi o havia deixado para assumir a culpa e o relacionamento deles, antes próximo, nunca mais foi o mesmo. Enquanto isso, os problemas legais de Didi não terminaram com o caso do Club New York. Em 2007, ele era conhecido por sua imagem de bad boy, tanto na música quanto em sua vida pessoal. Em uma noite de março daquele ano, Didi se viu em outra confusão jurídica, dessa vez do lado de fora de uma boate em Los Angeles. O que começou como um simples desentendimento por causa de uma vaga de estacionamento se transformou em um confronto que seria manchete mais uma vez. Gerard Reschnitzer, o homem envolvido no incidente, alegou que Didi lhe deu um soco no rosto após uma discussão acalorada. A namorada de Rechnitzer, que estava por perto, também teria sido empurrada durante o confronto. Reschnitzer rapidamente entrou com uma ação civil contra Didi, pedindo indenização pela agressão. Seu advogado criticou publicamente as ações de Didi, alegando que ele havia perdido o controle e que esse tipo de comportamento fazia parte de um padrão. O Sr. Combs perdeu o controle. Isso faz parte de um padrão, declarou o advogado, descrevendo Didi como alguém que sempre agia de forma agressiva em público. Em vez de deixar o caso ir a julgamento, a equipe jurídica de Didi agiu rapidamente para resolver o processo fora do tribunal. Embora o valor exato do acordo nunca tenha sido divulgado, os rumores sugerem que foi uma grande quantia, suficiente para que a questão fosse resolvida sem alarde. Didi ignorou o incidente publicamente, chamando-o de um mal-entendido exagerado pela mídia. No entanto, esse caso acrescentou mais um capítulo ao seu histórico de problemas legais, reforçando sua reputação como alguém que parecia atrair controvérsias. Após anos de rumores e sussurros, uma nova onda de alegações surgiu contra Didi em setembro de 2024. Dessa vez, as acusações eram graves e envolviam várias pessoas que se apresentaram com alegações de maus tratos que supostamente se estendiam por anos. O número de pessoas que se manifestaram juntamente com a natureza de suas histórias pintou um quadro preocupante. As alegações foram sérias o suficiente para levar à prisão imediata de Didi, chocando tanto os fãs quanto o mundo do entretenimento. A notícia da prisão de Didi se espalhou como fogo e a rede social explodiu com reações. Algumas pessoas expressaram alívio, dizendo já era hora de alguém responsabilizá-lo. Outras sentiram que Didi estava sendo injustamente visado por causa de sua fama e sucesso. Especialistas jurídicos comentaram que esse caso poderia marcar um ponto de inflexão, mostrando que até mesmo figuras de alto nível do setor de entretenimento poderiam sofrer consequências por suas ações. Durante anos, Didi evitou penalidades sérias, mas agora parecia que ele estava enfrentando um verdadeiro acerto de contas. A prisão marcou o início de uma intensa investigação. A equipe jurídica de Didi começou a trabalhar imediatamente, preparando-se para combater as acusações e garantir sua libertação. No entanto, com o surgimento de mais detalhes a cada dia, ficou claro que os problemas legais de Didi estavam longe de terminar. Poucos dias após sua prisão, agentes federais da Homeland Security realizaram batidas coordenadas nas propriedades de Didi em Los Angeles e Miami. As batidas faziam parte de uma investigação em andamento e os agentes chegaram com mandados de busca para aprender possíveis provas. Segundo consta, eles levaram vários documentos, dispositivos eletrônicos e outros registros que poderiam ser relevantes para o caso. As batidas levantaram ainda mais questões e chamaram mais atenção para o caso. Muitos se perguntaram por que a segurança nacional estava envolvida e especularam que a investigação poderia ser mais ampla do que se pensava inicialmente. Começaram a circular rumores de que a investigação poderia estar relacionada à suspeita de distribuição de drogas ou a outras atividades criminosas ligadas aos negócios de Didi. Embora as autoridades tenham permanecido em silêncio sobre os detalhes, o fato de agentes federais estarem envolvidos acrescentou um novo nível de seriedade ao caso. Os meios de comunicação, rapidamente, se informaram sobre as batidas e os comentaristas opinaram sobre o que isso poderia significar para o futuro de Didi. Um analista jurídico comentou Isso é mais do que apenas um escândalo de celebridade. É uma investigação federal coordenada e eles não fazem batidas sem um bom motivo. Para Didi, as batidas representaram um nível de escrutínio que ele nunca havia enfrentado antes e sua equipe jurídica se esforçou para conter as consequências. Após sua prisão em 16 de setembro de 2024, Didi compareceu a um tribunal federal na cidade de Nova York para sua primeira audiência de fiança. Sua equipe jurídica propôs um pacote de fiança de uns 50 milhões dólares, com condições como confinamento em casa e acesso limitado a visitantes para garantir ao tribunal que ele não corria risco de fuga. No entanto, a juíza Robin Tarnovsky negou o pedido de fiança, expressando preocupações de que Didi poderia tentar influenciar testemunhas ou obstruir a justiça se fosse liberado. Não se trata apenas de uma questão de riqueza, declarou a juíza, deixando claro que a fama e os recursos financeiros de Didi não o protegeriam da lei. A negação da fiança foi um revés significativo para Didi, que estava se acostumado a lidar com questões legais com a ajuda de sua poderosa equipe jurídica. A reação do público foi mista. Algumas pessoas elogiaram a decisão do juiz, dizendo que ela mostrava que o sistema judiciário poderia responsabilizar figuras poderosas. Outros acharam que Didi estava sendo tratado injustamente e que sua fama estava fazendo com que ele enfrentasse um escrutínio extra. Os advogados de Didi voltaram rapidamente ao tribunal com uma proposta de fiança revisada, na esperança de garantir sua libertação. Dessa vez, eles ofereceram condições ainda mais rígidas, incluindo monitoramento eletrônico 24 horas por dia, acesso restrito a dispositivos e proibição total de contato com associados externos. Eles argumentaram que essas condições adicionais impediriam Didi de interferir no caso ou tentar fugir. Mas, apesar dessas novas condições, o juiz Andrew Carter manteve a negação inicial da fiança. Ele afirmou que a gravidade das acusações exigia que Didi permanecesse sob custódia, pois o tribunal não poderia ignorar a possibilidade de intimidação de testemunhas ou obstrução da justiça. Em um caso com alegações tão sérias e o potencial de influência significativa de testemunhas, o tribunal considera que as condições propostas ainda não garantem a segurança pública, explicou o juiz Carter. Finalizando sua decisão Para Didi, a segunda negação da fiança representou um grande golpe. Acostumado a evitar consequências graves, ele agora se encontrava em uma situação em que sua influência e seus recursos não eram suficientes para garantir sua liberdade. Especialistas jurídicos comentaram que a decisão do juiz enviou uma mensagem poderosa, mostrando que o sistema judiciário poderia tratar até mesmo indivíduos ricos e famosos com o mesmo escrutínio que qualquer outra pessoa. Desde que a fiança foi negada, Didi está preso no Metropolitan Detention Center, MDC, no Brooklyn. Conhecido por suas condições rigorosas, o MDC está muito longe do estilo de vida luxuoso com o qual Didi está acostumado. Os presos seguem uma agenda apertada, com tempo limitado para recriação e regras rígidas, sobre comunicação e visitas. Para alguém que construiu sua imagem com base na riqueza e na liberdade, a adaptação à vida no MDC tem sido difícil. Fontes próximas ao caso descrevem o tempo de Didi no MDC como um forte contraste com seu estilo de vida anterior. Embora esteja separado da população em geral por motivos de segurança, ele ainda está sujeito a muitas das mesmas regras. A falta de liberdade pessoal e o contato restrito com o mundo exterior tem sido, segundo relatos, um grande ajuste. Os observadores observam que essa experiência pode ser desafiadora para ele não apenas fisicamente, mas também mentalmente. No início de outubro, Didi compareceu novamente ao tribunal para uma audiência prévia ao julgamento. Usando o traje padrão da prisão, ele estava acompanhado de sua família e de sua equipe de defesa. A sala do tribunal estava tensa, enquanto os promotores apresentavam as provas que haviam reunido nas recentes batidas da Segurança Nacional. De acordo com fontes, a promotoria deu a entender que poderia apresentar acusações adicionais com base nas novas provas, embora não tenha revelado detalhes específicos. Durante a audiência, o juiz Arun Subramanian emitiu uma ordem de silêncio para impedir que Didi e sua equipe jurídica fizessem declarações públicas sobre o caso. Essa ordem é necessária para manter a integridade do processo judicial e garantir um julgamento justo, explicou. Com o interesse público em alta, a ordem de silêncio visava impedir que a mídia moldasse a percepção pública do caso. Ao final da audiência, o tribunal marcou a data do julgamento de Didi para 5 de maio de 2025, com sessões preliminares planejadas para dezembro de 2024. Essas próximas sessões ajudarão a finalizar as acusações, revisar as provas e preparar o julgamento principal. Para Didi, a data agendada para o julgamento é um lembrete dos sérios desafios que o aguardam, uma batalha que pode mudar o curso de sua vida. À medida que a data do julgamento se aproxima, o interesse público no caso de Didi continua crescendo. Especialistas jurídicos afirmam que esse caso pode estabelecer um precedente para responsabilizar celebridades, independentemente de sua fama ou fortuna. Entretanto, para Didi, esse julgamento é mais do que apenas sua reputação. Há muito mais em jogo. De acordo com uma recente análise criminal da BBC, se condenado por todas as acusações, Didi poderá pegar no mínimo 15 anos de prisão, com possibilidade de prisão perpétua. Com uma sentença tão pesada se aproximando, não é de se admirar que agora estejam surgindo perguntas sobre o círculo íntimo de Didi e as companhias que ele manteve ao longo dos anos. Relacionamentos e alianças questionáveis de Didi Após a prisão de Didi em setembro, muita coisa veio à tona sobre seus relacionamentos e alianças. Muitos especulam que ele usou essas conexões para se proteger de problemas legais, contando com amigos poderosos para manter sua imagem limpa e evitar consequências graves. Em uma ação judicial no valor de 30 milhões, o ex-guarda-costas de Didi, Rodney Lillrod Jones, alegou que a equipe de Didi deixava de lado grandes nomes, como o Príncipe Harry, para proteger a imagem de Didi. Embora Didi e o Príncipe Harry só tenham se cruzado em alguns eventos, a simples menção do nome da realeza era uma forma de mostrar as conexões de Didi. O próprio Didi chegou a insinuar sua admiração por Harry em uma entrevista de 2012, dizendo Harry é um cara muito legal e já era hora de sairmos juntos. Embora esse tenha sido um comentário brincalhão, ainda assim, foi uma maneira inteligente de Didi se relacionar com figuras respeitadas. Essas conexões podem não ser muito profundas, mas definitivamente ajudaram a construir sua imagem como alguém que se conecta facilmente com amigos de alto nível. Além de seus círculos sociais, Didi se apoiou em certos relacionamentos importantes para obter orientação, especialmente quando as coisas ficaram difíceis. Um dos mais fortes foi seu vínculo com o bispo T.D. Jakes, um líder espiritual popular. Conhecido por sua sabedoria e apoio, Jakes ajudou Didi em alguns de seus momentos mais difíceis. A amizade deles veio à tona quando documentos sugeriram o papel de Jakes na orientação de Didi em momentos difíceis. No início dos anos 2000, quando Didi enfrentava batalhas legais e pressão constante da mídia, Jakes não era apenas um mentor espiritual, mas uma grande influência. Amigos de Didi disseram que Jakes o incentivou a enfrentar seus desafios com fé, ajudando-o a parecer mais forte e fundamentado. Entretanto, de todos os relacionamentos de Didi, sua rixa com Tupac Shakur talvez seja a mais infame. Essa rivalidade teve um papel importante na batalha de rap entre a costa leste e a costa oeste dos anos 90, que influenciou a cultura do hip-hop. A tensão entre Didi e Tupac começou em 1994, depois que Tupac foi atacado em um estúdio de Nova York. Mais tarde, Tupac alegou que Didi e sua gravadora, a Bad Boy Records, estavam de alguma forma envolvidos, o que levou a uma série de faixas de discórdia e ataques públicos um ao outro. Essa rixa foi uma competição feroz entre as duas costas, com artistas e fãs, colocando lenha na fogueira por meio da música e da mídia. Embora Didi tenha se arrependido de como as coisas aconteceram, essa rivalidade contribuiu para a trágica morte de Tupac, em 1996, que continua sendo um capítulo doloroso na história do hip-hop. As pessoas ainda discutem o papel de Didi nessa história, e essa é uma parte de seu legado que deixou perguntas duradouras. Em contraste com sua rivalidade com Tupac, a amizade de Didi com o Notorious B.I.G., ou Biggie, foi um dos relacionamentos mais próximos de sua vida. Os dois não eram apenas amigos, eram como irmãos. Quando Biggie foi morto em 1997, Didi ficou arrasado. Ele falou abertamente sobre o impacto da morte de Biggie em sua vida, dizendo certa vez a Rolling Stone, Perdi uma parte de mim naquela noite! Embora achei a amizade deles tenha sido um ponto positivo em sua vida, o assassinato de Biggie, que continua sem solução, continuou a assombrar a imagem pública de Didi. Os fãs e críticos ainda se perguntam o que Didi pode ou não saber sobre o que levou à morte de Biggie. E sua conexão com essa tragédia mantém o público em dúvida. A rixa de Didi com Suj Knight, cofundador da Death Row Records, foi outro grande capítulo de sua carreira. Vindos de lados opostos da divisão entre a costa leste e a costa oeste, Didi e Suj entraram em conflito pesado no início dos anos 90. E Suj chegou a dar um soco em Didi durante os Source Awards de 1995. Em seu discurso, Suj disse qualquer artista que queira ser um artista e queira continuar sendo uma estrela e não tenha que se preocupar com o produtor executivo tentando estar em todos os vídeos, todos os discos, dançando, venha para a Death Row. Embora a disputa entre eles tenha se acalmado com o passar dos anos, essa rivalidade deixou uma marca no hip-hop. Ela representava não apenas a competição pessoal entre eles, mas também a feroz rivalidade no setor musical da época. Isso mostrou o quão profundas eram as lacunas culturais em Hollywood naquela época. Em um nível pessoal, os relacionamentos de Didi com as mães de seus filhos também foram muito públicos e afetaram sua imagem. Seu vínculo com Kim Porter, que faleceu inesperadamente em 2018, foi especialmente significativo. Embora o relacionamento deles tenha tido seus altos e baixos, Didi honrou abertamente a memória dela, chamando-a de sua alma gêmea, em uma publicação sincera no Instagram. Após a morte dela, Didi intensificou seu papel como pai, e sua imagem começou a incluir a de um homem de família dedicado. No entanto, Didi também teve desentendimentos públicos com as mães de seus outros filhos, incluindo Misa Hilton e Sarah Chapman. Esses desafios mostraram que embora Didi valorize muito a família, ele às vezes enfrenta momentos pessoais difíceis sob o escrutínio público. Apesar das controvérsias que o cercam, Didi tem um longo histórico de retribuição, especialmente em educação e moradia. Seu compromisso com o apoio à comunidade fica claro em seu trabalho com a Capital Preparatory Schools, uma rede de escolas charter que ele ajudou a lançar no Harlem e no Bronx. Em 2016, ele abriu a Capital Prep Harlem para ajudar a oferecer educação de qualidade para crianças de comunidades carentes. Didi sempre enfatizou que a educação é fortalecedora, dizendo certa vez educação é fortalecedora, é a base para o nosso futuro. Além da educação, ele também apoiou projetos habitacionais e outras causas sociais, acrescentando um trabalho positivo à sua imagem pública. Por meio desses esforços, Didi tentou mostrar que não é apenas um magnata da música, mas também alguém que se preocupa com sua comunidade e quer fazer a diferença. Em 2020, Didi ganhou as manchetes com um discurso poderoso no Grammy Awards, no qual chamou a atenção da organização por sua falta de respeito pelos artistas negros. Ele declarou, a música negra nunca foi respeitada pelos Grammys e pediu mudanças. Suas palavras repercutiram em muitos, embora alguns tenham questionado sua sinceridade, dado seu próprio poder no setor. Esse discurso refletiu o papel de Didi na música, tanto como crítico quanto como ator importante, lançando luz sobre o apelo contínuo por mais transparência no mundo da música. Anteriormente, em 2004, Didi causou polêmica com sua campanha Vote or Die, Vote ou Morra, cujo objetivo era mobilizar jovens eleitores para a eleição presidencial. A campanha gerou discussões, embora alguns tenham se perguntado se sua iniciativa política era genuína. Didi defendeu a compaixão, dizendo Temos o poder de mudar o mundo. Votar é apenas uma maneira de fazer com que nossas vozes sejam ouvidas. Essa campanha marcou seu primeiro passo na defesa política e, embora as reações tenham sido mistas, ela mostrou que Didi poderia usar sua influência para tratar de questões sociais. Mas, além dessas controvérsias, as ações de Didi como figura pública nos últimos anos provocaram ainda mais conversas. Eventos de imagem pública e momentos virais. Nos anos 90 e no início dos anos 2000, as festas Freak Off de Didi eram conhecidas por seus ambientes extravagantes e luxuosos, que atraíam celebridades de todos os cantos de Hollywood. No entanto, elas também foram alvo de sérias reações adversas. Pouco antes da prisão de Didi, surgiram relatórios e processos judiciais, acusando-o e a sua equipe de má conduta e incidentes violentos. Para Didi, essas acusações transformaram suas festas particulares, de eventos divertidos e despreocupados em um pesadelo de relações públicas. Muitas pessoas começaram a se perguntar até onde ele estava disposto a ir com as festas exclusivas, o que levou a vários problemas legais. A reputação pessoal e profissional de Didi foi afetada quando esses eventos ficaram famosos não apenas pelo tipo de festa, mas também pelos problemas legais que se seguiram. Enquanto as festas particulares de Didi eram cheias de drama, seus momentos públicos no Video Music Awards da MTV também davam muito o que falar. Em suas aparições no Video Music Awards, houve muitos momentos em que ele agitou as coisas, às vezes no palco, na frente de todos. Por exemplo, em uma apresentação em 2005, Didi teve uma discussão acalorada com outros artistas. Alguns momentos pareciam genuinamente tensos, tornando difícil dizer se eram performances encenadas ou rivalidades da vida real. No estilo típico de Didi, esses confrontos aumentaram sua reputação como alguém ousado o suficiente para desafiar outros artistas na frente dos fãs e da mídia. A presença pública ousada de Didi muitas vezes também se refletia em suas fantasias de Halloween. Todos os anos, ele fazia de tudo, às vezes provocando debates sobre a escolha de sua fantasia. Veja, por exemplo, sua roupa de Coringa em 2022. Enquanto algumas pessoas adoraram a fantasia, outras a acharam perturbadora depois que um vídeo viral mostrou Didi confrontando um festeiro que não reagiu bem ao seu visual. O vídeo se tornou viral, levando a debates sobre se ele estava sendo muito duro ou se estava apenas seguindo o caráter selvagem do Coringa. Os fãs começaram a esperar ansiosamente por essa tradição, embora algumas fantasias tenham levantado questões sobre a sensibilidade e a influência das celebridades. Agora, o lado confrontador de Didi não se limita às suas fantasias e às aparições no Video Music Awards. Ele também tem se manifestado em seus relacionamentos no setor musical. Um dos exemplos mais famosos aconteceu em 2014, quando Didi e Drake entraram em conflito em uma boate de Miami por causa dos direitos da música Zero to Unearned. Testemunhas relataram que Didi confrontou Drake, levando a uma séria disputa que deixou seus fãs falando por dias. O confronto mostrou como o setor musical pode ser intenso e competitivo, mesmo para duas das maiores estrelas do hip-hop. Para Didi, não se tratava apenas de uma música, tratava-se de ganhar respeito no setor. Durante anos, as pessoas falaram sobre a influência de Didi no mundo da música, com rumores de que ele poderia ter pago estações de rádio para tocar mais músicas da Bad Boy Records. Embora ele tenha negado essas alegações várias vezes, os rumores ainda não desapareceram totalmente. Alguns críticos acreditam que o sucesso do Bad Boy nas rádios nos anos 90 não se deveu apenas à boa música, sugerindo que pode ter havido envolvimento de dinheiro para que suas músicas fossem tocadas mais vezes. Mesmo com essas alegações, Didi manteve sua carreira forte e continua sendo uma figura importante no setor musical. Nem todos os grandes momentos de Didi aconteceram em clubes ou no palco. Em 2015, ele teria discutido com a equipe de um restaurante sofisticado por causa de um problema de serviço. Embora ele não tenha feito uma declaração oficial, o incidente explodiu nas redes sociais, com os fãs debatendo se ele havia exagerado ou estava simplesmente se defendendo. Esses tipos de incidentes construíram sua imagem pública como alguém que está disposto a se manifestar, mesmo que isso, às vezes, faça com que ele pareça ter um pouco de temperamento. Um dos incidentes mais memoráveis da vida de Didi aconteceu em junho de 2015, na UCLA, quando ele supostamente se envolveu em uma briga com o técnico de futebol americano de seu filho Justin, usando um kettlebell como arma. Testemunhas disseram que ele havia ido ao local para confrontar Sal Alosi, o técnico, sobre a forma como Justin estava sendo tratado. A situação se agravou rapidamente, levando Didi a ser preso sob acusação de agressão, que foi posteriormente retirada. A história chamou a atenção nacional e mostrou o quanto Didi protege sua família, mesmo que isso signifique correr o risco de ter problemas legais. A personalidade intensa de Didi estava em plena exibição em seu reality show Making the Band, onde ele ficou conhecido por dar aos participantes tarefas difíceis, às vezes extremas. Ele ficou famoso por enviar os aspirantes a artistas em uma corrida de cheesecake de Manhattan ao Brooklyn, uma medida que ele defendeu mais tarde como uma forma de desenvolver a resiliência e a ética de trabalho. Os fãs tinham sentimentos contraditórios em relação a isso. Alguns adoravam seu estilo prático, enquanto outros achavam que ele estava sendo duro demais. Essa abordagem de amor duro pode ter sido difícil de assistir, mas mostrou o quanto ele levava a sério os altos padrões de seus artistas. Didi geralmente mantém sua vida pessoal longe dos holofotes, mas alguns ex-parceiros sugeriram que ele pode estar lutando contra o uso de substâncias, algo sobre o qual ele não fala publicamente. Embora ele não tenha feito nenhum comentário direto, essas insinuações despertaram a curiosidade do público e moldaram a forma como as pessoas veem seu estilo de vida diferente. Mesmo sem ele ter dito nada, os rumores aumentaram a imagem complicada e às vezes misteriosa que os fãs têm dele. Em uma nota mais leve, o hábito de Didi de cortar pessoas de suas fotos no Instagram se tornou um tópico viral ao longo dos anos. Os fãs se divertem tentando adivinhar por que ele faz isso. Em uma publicação popular, ele compartilhou uma foto de grupo que originalmente incluía Kendall e Kylie Jenner, mas ele as cortou e colocou a tag Church Team Love Church Black Excellence. Os fãs e os críticos se perguntaram se era uma brincadeira ou uma forma de manter o foco de sua marca. De qualquer forma, esse hábito estranho se transformou em uma piada que mantém as pessoas comentando. Em meio a todos os altos e baixos, uma coisa que se manteve forte foi a parceria de Didi com a vodka Ciroc. A partir de meados dos anos 2000, o trabalho de Didi com a marca trouxe a Ciroc para os holofotes, especialmente entre os fãs de hip-hop. Ao contrário de alguns de seus outros empreendimentos que enfrentaram processos judiciais ou contratempos, seu envolvimento com a Ciroc foi visto como uma verdadeira história de sucesso. Obrigado por assistir. Se gostou de assistir a este vídeo, clique em uma das caixas exibidas na tela para assistir a mais conteúdo semelhante.